E aí manos, Rainbow Six Seed, solo, hanked, só vamos filhão, o bagulho aqui vai ser louco, puta navio, não! Deu a toda a primeira partida do dia, precisa dessa porcaria de mapa né, é um negócio incrível Vamos de Black Bull e vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa Vamos dar uma olhadinha nos adversários, tem um 149, tem um 123, todo mundo sabe jogar Não pode vacilar né mano, espero que eu tenha uns dois dias sem jogar Rainbow Nem devia falar isso pra vocês, só falar, nossa eu bati, por que? Bom, ontem eu tava no Rio, ontem eu tava na correria pra gravar os vídeos pra quando eu estivesse no Rio Então, amigos, o negócio é louco mesmo, vamos aí, vamos ver o que vai acontecer Eu estou um pouco abdrontado, porque faz muito tempo que eu já, eu não entendi nem casual Eu nem aqueci a mira, eu falei foda-se, porque hoje de manhã já não teve vídeo né Esse vídeo que eu tô postando hoje, eu gravei hoje, por que? Porque eu tava, não, eu tava sem vídeo mano, eu tava no Rio enfim, tá, tá, a correria, eu tô mal cansado brother Isso vai ser a real também E... Pô, mas não tá aqui, ah tá, sala de máquinas É o que? Bombas Ai, não, é muito difícil tocar esse ponto mano, eu já tenho de termite, eu não pensei que era bom Ok, ou Thatcher, eu já tenho de Thatcher Aqui ó, acho que tá ali embaixo Ai, caiu meu drone, não era pra ter caído, tinha que me esconder aqui Ok Vou ficar de boa aqui, vou deixar esse drone Ninguém olha aqui nesse cantinho, olha esse cantinho, é bom Então, enfim mano, eu tô cansado pra caralho, tô atrasado pra caralho Então talvez eu já tenha menos vídeos, eu não sei como vai ser, mas amanhã as coisas voltam ao normal, ok? Fiquem tranquilos Bom, vambora Não tem Thatcher né, queridos Tá, o cara deixou o negócio, a gente vai pegar Opa, eu vi um cara tentando marotar lá fora Fui o seguinte Preparando carga de demolição Ah, sério Bucky? Bom, tudo bem, foda-se Tanto que eu estou estourando esse negócio Olha a dela, olha a dela, olha a dela, olha a dela Aí Eco aqui, eco aqui Eco de escopeta ali na frente Olha isso Ah, ele tava me vendo, não tinha visão nenhuma dele Puta que pariu É muito azar né Mas beleza, meu time conseguiu ainda descer Por que que tá 3x5? Nossa, ele matou a Twitch também Ah, eu devia ter tirado a cara, mas eu fiquei com medo de onde ele tava Na verdade eu devia ter levantado atirando e foda-se né Mas eu tô muito batatão ainda Porque eu comecei agora a jogar Ai, que merda Ai, mataram mais um Meu Deus, não mataram o eco ainda Não mataram o eco ainda, véi Matamos um dos caras Puta vida Esse cara entrou direitinho por trás Ah Meu Deus, calma, tudo bem Esse ponto é ruim de atacar mesmo Os caras ganharam nele Agora é importante que a gente ganhe defendendo ele Se a gente perder defendendo ele, amigo Aí, fodeu Nossa, eu comecei muito mal, mano Muito mal Era só eu ter levantado Se eu tivesse matado aquele cara ali A partida seria outra Porque ele só, ele matou dois, né Ai, cacete Era só ter matado esse cara, mano Pô, esse brother aí com um minuto Ficar enrolando ainda Meu Deus, esse eco, velho Ele matou todo mundo Ele começou a matar todo mundo de 12 Depois ele matou o copé Submarine Gun E matou todo mundo de 12 Que raiva Era só eu ter levantado, véi Era só ter um pluf Que eu matava esse cara Ele é o primeiro, né, mano Ai, ai Meu Deus Vambora Deixa eu pegar o rucão aqui O rucão é importante nesse ponto Que cantina, meu filho Que cantina Ai, meu Deus Ó, o idiota Tá voltando na cantina, véi Tá louco A gente precisa ganhar servidor, mano Caraca Tiozão Meu Deus do céu Começamos a ranked aí Bem demais, né Eu já tô até choroso um pouco aqui Ai, senhor Vamos aí Já que a mina tá fria Hoje o dia Hoje o dia tá foda Vamos aí Concentração Patop Concentração que a gente vai Vambora Cheguei aqui no cantinho Dropa a maletosa Ó o Hulk aqui, querido Aí Senão não se comunica, né Eu vou imaginar que eles estão no TS Se comunicando, né Vamos torcer pra que seja isso Bom, também a parte boa é que do outro lado Não parece ter nenhum clã nem nada do tipo Isso aqui precisa fortalecer Vamos fortificar ali, fodeu, mano Realizar com quem fortificou Tô com medo de estourar aqui, ó Eu queria pegar o cara que vai aparecer aqui em cima Tentar escutar barulho, pera Caraca, quase deu ruim, velho Tô avistado Ah, sério, mano Ah, mas os caras não começaram a atacar ainda, velho Que desespero Que desespero Teoria eu tenho que ver o cara aqui descer, né Tem cara lá, aí, bandido Tem cara lá, bandido Simplesmente Outro drone, velho Carregando um novo carregador Carregando um novo carregador Boa, vou pegar dois Beleza Ah, leve nas costas Mas o das costas não consegue chegar na carga Boa, garoto Uh, fiz minha parte, hein, mano Caraca, velho Essa foi foda Boa Esse é esse das costas que me pegou, velho Caraca, vamos aí Atacar Agora os caras não tem mais aquele ponto bom, não Eu acho que eu vou de black de novo Você vê, é só eu tentar ser menos burro, né Puto foda que os caras jogam de 12, né, mano Caraca, é muito difícil jogar contra a cara que usa 12, velho Ai, ai, mas vamos aí Pior que o meu time não se comunica, né Eu já tentei falar duas vezes Vocês viram, os caras não falaram nada Então Enfim Mas Nessa rodada, primeira rodada de algum mal A segunda a gente fez nossa parte Nessa aqui eu fizer minha parte de novo de matar dois Eu já facilito bastante pro time, né Não tem que ter mais de novo, né Nem tetra Oh, meu Deus Tira que o blackbeard é muito bom pra ser o primeiro da cara Pra finalizar e tal Mas É sempre importante ter um Ter um tetra e um termite, né, mano Ibanez não segura as pontas sozinha Muito menos com o twitch Twitch é o negócio que destrói choques e tal É o mais fácil de counterar, né Vamos torcer pro cara guardar o twitch dele Tá, beleza Eu acho que é aquele freezer ali, né 10 segundos pra inserção Ai, vambora Vou nascer na frente Na frente é melhor, mano No carro de neve Por que que na frente é melhor? Porque a gente tem como já abrir aquela salinha ali, né Vamos aí Vou tentar limpar em cima lá, queridos Ah, não, apesar que Eu vou por baixo, então Vocês vão por cima, eu vou por baixo Tentando comunicar com o time Mas o time tá como? O gameplay dos mudinhos, velho Beleza, abrimos o placar ali já 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 O freezer tá ali Ah, mano Eu não vi de onde eu tava levando Eu morri atacando de novo Ai, velho, o cara fez um Meu Deus do céu Eu tava vendo a bala com o meio Eu não tava vendo da onde, mano Puta que pariu E ele é muito ligeiro Porque ele vê no buraquinho E ele tocava pra parede, velho Ah, mano Que bastido, velho Boa, Ash, caralho Boa, time, caralho Nossa, eu joguei muito mal, velho Que ouro Eu vendo o cara atirando Eu não enxerguei o pixel, velho Boa, cacete Boa, time Ai, meu Deus Nossa, tá bem que esses mal jogaram pra caralho Mano, olha o time, velho Olha o time, todo mundo 2, 2, 2 e 3 kills A galera jogou demais nessa Nossa, vamos aí, velho Meu Deus Mathoca, cantina e dormitório Cozinha e sala do motor É, os caras tão pegando cantina e dormitório Acho que é melhor mesmo Sala do motor é muito ruim, né Mas defender com a cozinha É, vamos cantina e dormitório mesmo Vamos aí Os caras perderam A gente precisa ganhar Olha o cara Um dos caras caiu, velho Nossa O anjo das rankers Olhando por nós, né Que partidona, meu Deus Que partidona, meu Deus Todo mundo com 2 kills, velho Nossa, como é bonito ver um time assim, né, mano O cara que tá com menos kills Tá com 3 assistências Porra, o time Pegamos um time equilibradíssimo aí, velho Na solo rank Rapaz, rapaz Tá boa, hein Hook aqui Fortificar tudo Aqui tem um teto Que dá pra estourar, não tem? É aquele ali, ó Apesar de quebrar Precisa garantir aquela bagaça ali Mas vamos cobrir aqui Bom, nossos medos, né A gente tem que ter medo do cara que vem de trás E dos cara que vem de cima Vamos pensar Vou explicar aqui Beleza Cadê os drones? Ih, errei Boa, garoto Ah, não Vamos lá Deixa eu me posicionar mais ou menos aqui Eles estão vindo exatamente aqui, ó Vão dronar Tô vindo aqui pra onde eu tô Nossa, ferrou, velho Nossa, ferrou Tem dois aqui Tem três, eu acho Caraca, velho Os caras vieram muito no gás, velho Não consegui, não Puta, é pior que eu tentando me esconder O cara tinha visão demais de mim ali, velho Nossa, que raiva, velho Eu devia ter rushado nos caras, né, mano Quando eu vi eles ali, eu devia ter rushado neles Ah, talvez eu fizesse a diferença rushando ali Não esperando, né Depois do cara me ver ainda O cara me viu no drone e eu fiquei no mesmo lugar Oh, meu Deus É ruim, né, velho A primeira partida a gente faz umas coisas Que o nosso assassino tá mega lento ainda Estão uns dois ali Ah, meu cu Tem que ser quatro bandidos Estoura um dos alçapão Um saiu e a ibana ficou lá e destruiu a câmera Ainda resta um agente vivo vivo A ibana já era Boa, caralho Que sorte, velho Nossa, meu Deus do céu Acho que é a terceira rodada que eu jogo mal E dá tudo certo ainda assim, velho Ah, não Segunda, vai Nossa, boa, velho Na moral Na moral Eu tô muito nervoso Eu não sei porque eu tô meio emocionado, velho Primeiro do dia é foda, né, velho Nossa senhora Bom, vamos trocar de classe, né Blackbird, gente Não tá encaixando muito bem Eu vou de Thatcher Talvez de Thatcher eu ajude um pouco mais o time Que bom Tem um Thermite, um Thatcher e uma Ibana É uma composição bem forte mesmo O Twitch Ash Eu ainda sinto falta de um Blackbird no time O pessoal tá parando de jogar com ele Porque eu acho que Eu não sei Acho que não Não, ainda vai sair o Nerf dele ainda Não saiu o Nerf dele ainda Mas o Nerfite Acho que a galera tá evitando jogar de Blackbird Mas beleza Mas beleza Tem Thermite Tem Ibaninha Tem Twitch Tem S Tem Odetet Eu só não posso morrer tão rápido, né Eu tenho que me concentrar E jogar atrás dos caras E tentar focar na destruição de gadgets eletrônicos, né, mano Vamos focar, velho Vou jogar esse aqui concentradíssimo agora, cuzão Eles vão repetir, né Eles perderam o defender naquela hora aqui Não acho que eles vão mudar, não Andar de baixo Beleza Droga Ele tá olhando o meu pra baixo Ele não viu Ele tinha visto assim Beleza Temos drones Eles tão lá dentro Tem um cara avançado ali Quem que é? Vambora Ó o cara Ah, mentira, velho O time, né Não vou sozinho, não Bom, 4x4 Vamos aí que dá ainda O que será aquilo ali? Que isso? Eles vão entrar com tudo assim? Ah, pra tomar menos dano, velho Eu não vou nem comentar Ah, ai, ai Eu não vou nem comentar O que eu fiz Jesus Que partida difícil Tá, dos mapas Não imaginei também Cozinha é muito ruim, velho Cozinha tem muito lugar Pra os caras abrir Fica uma bosta Ah, meu Deus Meu Deus Meu Deus Que difícil que está isso aqui Queridos Vamos lá Concentra, patópolis Pelo menos uma rodadinha decente Vai, filho Vai, filho Vamos jogar uma direito Caceta Ai, ai Ainda bem que eu já dei Todas as desculpas No começo do vídeo, né Nem falar Tá, isso aqui A gente tem que dar um jeito De fechar essa merda aqui Tá aberto Dá pra pular Agora aqui eu posso fechar, né Ai, caceta Vamos nos concentrar A gente tem a visão ali da Eita, o laguiano já pegou um ali Se os caras rusharem Ele vai ter que segurar por ali, ó Tá aberto E eles estão aqui, ó. Eu não tenho visão por causa do sol. Mentira. Carregando. 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 Não matei né, não matei Ai meu Deus, que de horrível Ele me viu no drone, velho E eu levanto a Twitch Vou te detectar se continuar nessa zona 15 segundos Ainda resta um agente Ah mano, o cara matou os dois, velho 3x3, vamos pro desempate Mano, se eu tivesse matado esses dois, eu teria ganhado Eu deitei a Twitch, mas o cara tava me esperando Porque ele me viu no drone na hora que eu rushei Brincadeira né, mano Bacilei muito, velho, de novo Bom, começou defendendo, resetou os spots Não é tão ruim, a gente coloca na sala do servidor E a gente tem mais um ponto bem defendido ali Se eu repetir aquele ponto ali, provavelmente eu vou ser pego Mas eu acho que eu vou ficar nele mesmo, porque eu acho que é onde eu me encaixei Melhor ali na formação desse time que eu tô jogando Mas olha, eu vou falar pra vocês Mano, foi uma ranqueada aí pra emocionar Viu, queridos Puta merda Vambora Dropar o coletito Ah, patófilo, patófilo Concentra, querido Os caras dronam para cacete Isso é uma das coisas que eu tenho que me acostumar jogando contra esses malucos aqui Eles dronam muito, mano O tempo inteiro, eles não vão um passo sem dronar Mas tá certo, na real dronar é uma coisa que eu deveria fazer mais também É um ponto de munição Nossa, não ficou ninguém dentro do objetivo Meu Deus Queridos, precisa de mais alguém dentro do objetivo B lá Senão vai dar ruim Estão chegando aqui por baixo Boa, caralho Deu pra matar E era Blackbeard, mano Puta que cagada Labalita comeu solta nessa rodada, amiguito Ainda resta um agente nínico vivo Carregando munição Boa, caralho Olha, olha Olha isso aqui E essa trepa, hein Que ia me comer aqui Se eu não vacilar Nossa senhora Ainda bem que eu não pulei, velho Filha da mãe, mano O cara deixou a trepa ali Ficou esperando a galera pular nele Que maluco Ligeiro do cacete Vambora Vamos atacar isso aqui Vamos ver se dá certo Agora deu tudo errado nos ataques Não é bom de banita Se for de ibanita Para matar alguém Vamos ver Ah, bote auxiliar Eles vão colocar embaixo Não vão? É, bote auxiliar é o melhor mesmo Falta um termita E um tacherito Fico pensando Fico pensando o que fazer E não sei E não sei Você precisa utilizar seu drone Para localizar as bombas Beleza Beleza A gente tem Por onde entrar? Por onde entrar nesse ponto? A pergunta é que nunca cala De novo esse eco Filha da mãe Para ele ir por baixo Eu já não vou Porque eu sei que esse cara Vai encher o saco Se for de ibanita O seu drone foi recuperado Você localizou uma bomba Vá até lá e ative-a Vá até lá e ative-a Vá até lá e ative-a Ribana, ribana, tá aqui Você derrubou o desativador O desativador está seguro agora Você deve recuperar o desativador O desativador foi protegido novamente Ah, mano Twitch, consegue destruturar os mute lá dentro? Ah, meu Deus Eles estão cruzando tiro Boa, cacete Ah, ranked Nossa, devia ter que sido a mira Meu Deus Meu Deus Nossa, foi sofrida Vai ter mais Essa aqui é só pra onde como eu falei Tá meio que o dia corridinho aí Amanhã volta ao normal Vamos mostrar o ranked Mano, faz muito tempo que eu não jogo Pra abrir um ranked Tô emocionadíssimo Tô até tremendo aqui Tô mesmo, de verdade Tô tremendo mesmo Tô tipo Deu certo Ainda foi o segundo da partida Matei cinco Mas o outro cara ali O Gatitz jogou bem também pra cacete Tinha um time ali com dois platinos do lado E a gente chega agora no ouro quatro Estamos a quantos pontos aí do platininha? Show! Estamos a cem pontos do próximo nível do platina Sofrido? Mas deu certo Se você gostou, deixa o seu like aí Espero vocês no próximo vídeo de solo ranked Diamond Um beijinho Foi muita sorte Até a próxima E valeu